Deixa eu te fazer uma pergunta Por que você viaja? Pra distrair sua mente, conhecer novos lugares, pra ter novas experiências, ah claro, pra fugir do caos Pra fazer negócios, conhecer pessoas, hum, pra relembrar sua lua de mel Mas o que você ganha com isso? É claro, quando você tem uma viagem sem complicações Tranquilidade, comodidade, conforto, descobertas, experiências, realização, um atendimento diferenciado Facilidade Mas qual destino? Pra onde você viaja? Pode ser viagens de um dia, para estados brasileiros, para o exterior, lugares tropicais, passeios culturais, cidades históricas, cidades badaladas Lugares com aventuras, ou para aproveitar o frio, lugares exóticos Depois de saber tudo isso, o que te impede de viajar? Burocracias, falta de planejamento, falta de verba, talvez falta de conhecimento pra montar seus roteiros Falta de tempo pra tudo isso, ah já sei, falta de experiência Em um mundo agitado e cheio de estresse, entendemos que preocupações não podem ocorrer durante uma viagem E a Nel Turismo pode te ajudar Nosso pessoal é capacitado, com ampla experiência no mercado de turismo Dicas para suas viagens, para um atendimento direcionado e pensado para cada cliente Oferecendo comodidade, conforto e segurança durante o embarque e desembarque A rede possui mais de 5 mil hotéis nacionais e internacionais E com descontos que variam de 30% a 60% A Nel Turismo conta também com plantão emergencial, locação de transportes no Brasil e no exterior Excursões em grupos, nacionais e internacionais, seguro viagem, cruzeiros marítimos E é claro, pagamento facilitado A Nel Turismo trabalha efetivamente com sonhos, bem-estar, comodidade e atendimento especializado Proporcionando momentos únicos para seus clientes, a cada ida e vinda Essa é a Nel Turismo Turismo como você sempre quis